Essas são as últimas imagens da erupção fornecidas pelas equipes de emergência e monitoramento. Com o surgimento de um novo rio de lava descendo da ilha espanhola devido ao desmoronamento da parte norte do Cone do Cumbre Vieira, a lava encontrou um novo caminho para o oceano. Mais de mil edifícios foram engolidos pela lava. De acordo com o governo de La Palma, a área foi evacuada com antecedência, não tendo registro de mortes. As pessoas foram obrigadas a deixar suas casas e estão acomodadas em alojamentos ou com seus familiares próximos. Os riscos de explosões e grandes ondas no oceano são descartadas pelas autoridades, estendindo esses impactos apenas às áreas da ilha.